Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo da quaresma e a igreja nos reserva sempre, no primeiro domingo de toda a quaresma, o evangelho da tentação de nosso Senhor. Tanto, vocês sabem que o ano litúrgico, ele é dividido em três partes, no ano A, no ano B e no ano C. No ano A, normalmente é proclamado o evangelho de São Mateus, no ano B o evangelho de São Marcos, como no caso, estamos no ano B. No ano C o evangelho de São Lucas e em algumas solenidades e festas, nos três anos, o evangelho de São João. Mas, independentemente do ano litúrgico, todo o primeiro domingo da quaresma tem como evangelho este, em que retrata nosso Senhor Jesus Cristo tentado por Satanás. E nós poderíamos nos perguntar, por quê? Por que a igreja, nós poderíamos nos fazer duas perguntas. A primeira é, por que a igreja reserva este evangelho para o primeiro domingo da quaresma? E o segundo por quê? Por que Jesus se deixou tentar? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus feito homem, ele é o diabo, diante de Jesus, é um grão de areia, não é nada. O diabo é insignificante, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem poder sobre Deus, não tem poder sobre Jesus. E por que Jesus se deixou tentar? Pois bem, a primeira pergunta, a resposta para a primeira pergunta é, a igreja reserva para o tempo da quaresma e para o primeiro domingo da quaresma, este evangelho da tentação? Por quê? Para nos mostrar que nós, não só somos tentados, mas seremos tentados. No tempo da quaresma, nós observaremos um maior ataque do inimigo, por quê? Se durante o tempo da quaresma, nós nos predispusermos a fazer mais penitência, mais oração, o diabo que não quer perder as nossas almas, o diabo que quer nos levar para o inferno, ele vai, mais do que nunca agir, como diz São Pedro, como um leão arrugir, procurando quem devorar. Então ele vai nos cercar e tentar nos ganhar, e tentar roubar as nossas almas, mas o tempo da quaresma, se é um tempo de combate, é principalmente um tempo de graça. eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação. É um tempo em que a igreja, que é a dispensadora das graças de Deus, ela alcança de Deus essas graças e nos concede. Então, nós não devemos entrar no tempo da quaresma com medo, mas devemos entrar no tempo da quaresma com muita esperança. Ah, o diabo vem contra mim, mas aquele que está comigo, é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que mora em mim, é infinitamente mais poderoso do que aquele que vem contra mim. Tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me fortalece. Então, o tempo da quaresma deve nos levar a esta confiança, embora saibamos que o combate nos está reservado. Então, eis o porquê de a igreja reservar este evangelho para o primeiro domingo da quaresma de todos os anos. A segunda resposta, para o segundo porquê, é Santo Agostinho, ele mesmo dará a resposta. Por que é que Jesus se deixou tentar? Ele diz, o Senhor, o Senhor poderia impedir o demônio de se aproximar dele, mas se ele não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Então, Jesus se deixou tentar para nos mostrar as nossas doenças, quais são as nossas tentações, quais são as nossas misérias, e como vencer o diabo. Isto é, Jesus entra no deserto para rezar e fazer penitência. Meus santos, se nós não estivermos dispostos a rezar mais e a fazer mais penitência, nós não nos uniremos a Deus. E se não estivermos unidos a Deus, não teremos a força necessária para vencer o diabo. O diabo, embora o diabo, em comparação a Deus, seja insignificante para nós, ele deve nos pôr algum medo, porque ele tem muita astúcia. Mas se nós estivermos com Deus, não precisamos temer. Mas isso não deve nos levar a uma temeridade. Ah, não, eu estou com Deus. Imagina se eu vou ter medo do diabo. Aí eu pergunto, muito bem, você está com Deus. Está rezando generosamente? Está comungando com muita frequência? Está combatendo os pecados, inclusive os pecados veniais? Na sua alma, estou. Então, muito bem, meu santo. Caminho, você está com Deus. Sabendo que Deus é uma riqueza infinita e que nós podemos e devemos sempre mergulhar mais em Deus. Mas vá-se embora. Você está no caminho certo. Mas se você diz, não, padre, eu não fiz propósitos generosos na quaresma. Eu não estou rezando muito. Estou rezando um pouquinho. Eu não estou combatendo os pecados, muito menos os pecados veniais. Ah, os pecados veniais, eu deixo que eles passem pela minha alma. Então, meu santo, embora você diga com a boca que você está com Deus, de fato, você está longe do Senhor. Então, tempo da quaresma é o tempo em que nós iremos fazer mais oração, fazer mais penitência, procurar ser mais generoso com Deus, sabendo que Deus não se deixa vencer em generosidade. Se nós lhe dermos um pouco de nós, Ele se dará muito a nós. E aí, nós vamos nos dando cada vez mais. E Ele, cada vez mais, vai se dando a nossa alma e vai nos enriquecendo com a sua presença. Pois bem. Então, eu dizia aqui no início da homilia, que Jesus, ao se deixar tentar, Ele nos dá o exemplo de como vencer o diabo, mas Ele também revela as nossas misérias, as nossas fraquezas. E, olhando para as tentações de nosso Senhor, nós veremos as brechas na nossa alma. Santo Agostinho, ele diz assim, neste mesmo texto em que ele fala a respeito da tentação, ele diz, Isto é, a tentação é uma ocasião, não aqui necessariamente a queda, mas quando uma tentação vem, ela revela quem você é. Porque, por exemplo, imagine uma pessoa que normalmente, ela é muito calminha, ela é muito, vive sempre em paz, é da personalidade dela. Esta pessoa, ela normalmente, ela será tentada muito mais à preguiça do que à ira, porque ela é tranquila, ela é quase que, por natureza, pacífica. Então, ela tenderá a ser preguiçosa, a ser morna na vida espiritual. Já aquele mais agitado, ele tenderá a ira, ele tenderá a pecados que a sua fragilidade o predispõe. Então, é isso o que Santo Agostinho está dizendo. Quando você percebe aquilo para o qual você é tentado, você começa a saber como você é, quais são as suas fragilidades, quais são as suas misérias. Mas, para isso, é importante você se analisar. Por isso que, além do perdão recebido, a confissão, ela é tão importante. Porque ali, quando você, diante do sacerdote, apresenta a Deus os seus pecados, você também vai se conhecendo. Olha, infelizmente, estes pecados têm acontecido com certa frequência na minha vida. Isso aqui é uma fraqueza minha. E eu preciso, então, me trabalhar neste ponto. Então, você vai se conhecendo para poder deixar a graça de Deus agir mais profundamente na sua vida. Pois bem, então, continua São Paulo, Santo Agostinho. Ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido. E ninguém pode combater se não tiver inimigos e tentações. Pois bem, então, vamos lançar um olhar sobre as tentações de nosso Senhor. E vejamos, meus santos, se, infelizmente, esta doença nós não carregamos também em nós. Diz a palavra que Jesus entrou no deserto e jejuou quarenta dias. Rezou e jejuou. E quarenta dias, quando sentiu fome, o diabo se apresentou a ele e disse, Transforma essas pedras em pães. Mata a fome. Para quê? Fazer tudo isso. Você é o filho de Deus. Você não está aqui para passar por sacrifício. Você não está aqui para sofrer tanto dessa maneira. Ou seja, transforme as pedras em pães, mate sua fome e seja feliz. E a resposta de nosso Senhor nos dá a amplidão da tentação a que ele foi sujeito. Quando Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo ao diabo que existe uma alegria, que existe uma realidade, que existe uma dimensão infinitamente mais importante, além daquela dimensão que se pode ver, que se pode tocar, que se pode experimentar. Quando Jesus diz, olha, nem só de pão vive o homem, diz o Papa Bento XVI, no seu livro, Jesus de Nazaré. Ele diz que ali, Jesus combatia a tentação que nós temos de esquecer que temos alma. Em todos nós, existe uma tentação de esquecer que nós temos alma, que existe uma vida, uma realidade espiritual, que existe uma outra dimensão. Nós tendemos a viver de tal maneira neste mundo, que embora não digamos, não nos digamos ateus, nós vivemos um ateísmo prático. Isto é, vivemos esta vida como se Deus não existisse, ou como se Deus estivesse restrito à igreja aos domingos. Então, eu vou à missa, eu ali rezo, eu converso com Deus, mas no meu dia a dia, o que rege as minhas escolhas, são as coisas que podem ser vistas, tocadas, experimentadas. Na minha vida, o que me ilumina, aquilo que eu quero, é o pão, isto é, a realidade material, não Deus. Isto é, eu não faço as minhas escolhas pensando o que agrada mais a Deus. Quando você, por exemplo, pensou nas suas penitências da quaresma, o que foi que iluminou a escolha? Aquilo que agrada mais a Deus? Aquilo que favorece a minha salvação eterna? Ou aquilo que lhe custa menos sacrifício? Aquilo que é menos exigente para você? O que foi que iluminou a sua escolha? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta fé, esta certeza, esta visão clara de que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, não só de pão vive o homem, mas de Deus. De modo que, se eu como, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu trabalho para ganhar o meu dinheiro no final do mês, e para tudo isso eu me empenho. mas eu não me empenho com muito mais afinco e dedicação para as coisas espirituais, eu estou me esquecendo que não só de pão vive o homem. Diga para mim, quanto tempo você gasta no seu trabalho? Vamos lá, oito horas? Vamos dizer que vocês trabalhem pouco, seis horas. Vocês trabalham, imagina, tem gente que trabalha muito mais, seis horas por dia, você gasta no seu trabalho. Quantas horas você gasta de sono? Sete horas. Digamos aqui, sete horas você gasta no sono. Quantas horas você gasta na sua alimentação? Então vamos lá, meia hora no café da manhã, Quarenta minutos no almoço, meia hora no jantar. Aqui nós já fomos treze, quatorze horas e quarenta minutos. Então restaram mais ou menos nove horas e vinte minutos, que aí você distribui com as outras coisas que você faz. Muito bem, quanto tempo você reserva para a sua oração? Você que reserva para o seu trabalho, seis horas. Quando não mais. Mas, aquilo que o trabalho lhe oferece, quando você morrer, passará. Aquilo que o trabalho lhe oferece, é pão. Mas nem só de pão vive o homem. Mas, não estou dizendo que você não deva trabalhar. E não deva trabalhar com afinco. Eu só estou dizendo que aquilo que você consegue com o seu trabalho, a ferrugem destrói e a traça corrói. Eu só estou dizendo que isso ficará quando você morrer. Que não lhe acrescentará necessariamente em nada para a sua salvação eterna. Mas para o seu trabalho, para isto, que em si, a partir desta ótica, não é tão importante, você dá seis horas do seu dia. O sono, que é importante, pelo amor de Deus, é importante. Mas, em que é que o sono me ajuda para a minha salvação ou a minha perdição? Em si, é indiferente. O sono, ele apenas me dá uma qualidade de vida para que eu viva bem esta vida. Ok. Então, ele tem a sua importância. Mas, a partir desta ótica, do conselho de nosso Senhor, nem só de pão vive o homem, o sono, embora seja importante, não tem tanta importância assim. O tempo que você gasta comendo. Mas, padre, comer é importante. É claro, meu santo, Deus nos fez corpo. Deus não nos fez anjos. Logo, nós precisamos alimentar este corpo. Precisamos lavar este corpo. Precisamos escovar os dentes deste corpo. Precisamos tirar a barba deste corpo para aqueles que têm barba. Precisamos fazer tudo isso. Mas, estamos de acordo que tudo isso é passageiro. Tudo isso é muito relativo. No sentido de que não tem tanta importância. Porque mais vale o pão do céu que o pão da terra. Porque não só de pão vive o homem. Esforçai-vos, diz o nosso Senhor no Evangelho de São João. Esforçai-vos por aquele alimento, não por aquele que perece, mas por aquele que dura para a vida eterna. Esforçai-vos por aquele alimento, não por aquele que perece, mas por aquele que dura para a vida eterna. Jesus disse isso depois de ele ter multiplicado os pães e o povo ficou animadíssimo. Jesus multiplicou os pães e o povo foi ao seu encontro e ficou feliz e queria seguir Jesus. E Jesus viu que o povo estava feliz porque ele tinha multiplicado os pães. E Jesus disse, olhe, vocês devem se esforçar por aquele alimento que não passa. Este, este passa. Isto que Jesus disse aos seus apóstolos e a todos aqueles que vieram ao seu encontro quando ele multiplicou os pães, ele nos diz a nós nesta quaresma. Isto é, esforçai-vos por aquilo que não passa. Esforçai-vos por aquilo que concede a você a vida eterna. Esforçai-vos por entrar no reino dos céus. O resto será dado em acréscimo. Entendem, meus santos? E aí você olha para a sua vida e faça agora uma comparação. Como é que está a sua vida? Para que é que você tem se esforçado? De verdade. Para que é que você tem se doado, se gastado, batalhado, lutado? Você tem lutado para quê? Para honrar a Deus e amá-lo em todos os momentos da sua vida. Você tem se esforçado para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida? Você tem se esforçado para não cair em pecado, mas permanecer na amizade com Deus? Porque se agora o Senhor me chamar, eu estarei preparado. Se eu morrer nesta noite, eu estarei preparado para me encontrar com o Senhor. Você tem de verdade batalhado muito mais pelas riquezas de Deus do que pelas riquezas do mundo? Como está? Em que estado está a sua alma? na liturgia das horas de hoje, aquele livro que toda a igreja pode rezar, mas normalmente os padres, os diáconos, os padres, bispos, papas, os religiosos, mas todo católico pode rezar. Como leitura breve das vésperas, foi reservado um trecho de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Os que correm no estádio, São Paulo aqui está fazendo uma comparação com os atletas. Então ele diz, os que correm no estádio todos juntos, os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio. Todos correm, mas só um vai ganhar o prêmio. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa. Isto é, ele tem hora para dormir, ele tem hora do treino, alimentação é regradinha, porque ele quer ganhar a medalha. Já disse aqui a vocês a respeito de um atleta que disse que ela já não se lembrava o dia em que ela ia dormir com dor. Ou melhor, que ela não se lembrava o dia em que ela ia dormir sem dor. Ela era uma ginasta e aí suas articulações já estavam comprometidas porque o esforço e a repetição daqueles treinos, mas que ela fazia até a exaustão. Eu vi rapidamente uma reportagem de um, não é um surfista, é um rapaz. O esporte é uma prancha, ele segura numa corda que está amarrada num barco, numa lancha e essa lancha o puxa e ele vai em cima dessa prancha. E ele falava que ele passava dentro d'água treinando doze horas se não mais vezes por dia, se não mais horas por dia para conseguir posturas, eu perdi aqui a palavra que se dá perfeitas para ser perfeito naquilo. Por exemplo, para quê? Para subir ao pódio, para ganhar o prêmio e aí falava do Oscar, aquele jogador de basquete que depois que terminava o treino ele passava horas na quadra sozinho treinando o lance lá daquele ponto que tinha mais pontos para ser o mão santa, para ser um ótimo jogador de basquete e todo mundo que ouve isso ninguém vai dizer ô louco não, qualquer pessoa vai dizer nossa, muito bem, você é um cara dedicado, mas a pergunta é esta dedicação ela é maior para as coisas de Deus ou você é tão dedicado para as coisas do mundo e tão desleixado para as coisas de Deus ou você é tão empenhado nas coisas nas coisas da terra está se perdendo nas coisas do céu é isso que São Paulo está dizendo pois bem todos que correm correm para ganhar o prêmio todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível quanto a nós a coroa que buscamos é incorruptível enquanto os atletas todos correm mas só um ganha e o que ganha ganham a coroa que passa para nós todos que corremos todos podemos ganhar e ganharemos uma coroa que não passa e o nosso empenho não é como dos atletas e o nosso empenho não é como aqueles que se dedicam às coisas do mundo nós temos 40 dias de penitência e achamos muito longo eu lia uma reportagem que falava que aqueles os aqueles que trabalham nas escolas de samba seja as costureiras os que fazem o samba enredo os que se preparam fisicamente termina o carnaval já começa a se preparar novamente e eu fico olhando e digo meu Deus do céu por algo de pecado eles se jogam de corpo e alma e nós para aquilo que nos leva a salvação eterna nós nos entregamos com tanta mediocridade com tão pequena generosidade vocês conseguem perceber aqui olhando isso ouvindo essa homilia o que é que deve despertar no seu coração uma súplica primeiro um reconhecimento perdão senhor eu não tenho sido generoso perdão senhor eu não tenho sido dedicado pela salvação da minha alma perdão senhor que eu não tenho procurado aquilo que não passa muito pelo contrário eu tenho me gastado e me gastado muito pelas coisas passageiras e não tenho tido um zelo semelhante pelas coisas do céu primeiro este reconhecimento às vezes até uma confissão se você perceber que isso tem se tornado por causa disso você tem cometido pecados graves na sua vida e segundo a oração começar a pedir a Deus a graça da conversão do coração meu Deus converte-se meu coração eu quero o senhor buscar as coisas do céu mas eu não tenho ânimo senhor eu quero eu quero crer dessa maneira mas eu sou tão descrente a minha fé é tão pequena me ajuda senhor você quer de verdade uma fé assim uma fé como dos santos uma fé como dos mártires uma fé como a da Virgem Maria que se colocou com total disponibilidade a vontade de Deus uma fé em que Jesus Cristo nos manifesta na sua humanidade de acolher em tudo a vontade do Pai você quer isso pra você pra sua vida pois bem então aproveita o tempo da quaresma pra rezar e fazer penitência rezar e rezar muito porque porque você está muito doente a sua alma está doente ora uma pessoa que está muito fraca ela não vai comer da mesma maneira que uma pessoa sadia ela terá que ter uma dieta apropriada para o seu estado de nanição a sua alma está nanica a sua alma está morrendo de fome espiritual porque você tem rezado um tiquinho isto é a noite você reza dez minutinhos e acha que já fez muita coisa e vai dormir na missa você comunga e comunga mal e já vai embora sem nem sequer aprofundar o seu diálogo com nosso senhor naquele momento mais privilegiado e quando o padre fala de permanecer um pouco mais na igreja é radical o padre está muito exagerado mas o que o padre está dizendo é olha não se esqueça não só de pão vive o homem para que pressa de chegar em casa é para dormir mais cedo é melhor rezar um pouco mais e dormir um pouco menos é para preparar comida porque você ainda não jantou é melhor então aguentar um pouquinho mais de fome e alimentar sua alma do que para alimentar o seu corpo deixar de rezar um pouco mais é para que chegar logo em casa é para assistir a um programa é melhor estar na presença do senhor do que todo o programa ah padre mas é muito radical é não meu santo é a realidade se você parar diante de Deus você vai compreender e vai aceitar o que o que o padre está falando é extremamente chato mas é verdade o que o padre está falando o torna até antipático mas é verdade eu não posso negar que eu preciso ser mais generosa com Deus que eu preciso rezar mais que eu preciso fazer mais penitência não aquele jejumzinho ah eu não vou comer açúcar durante a quaresma você já está gordo né você quer emagrecer aproveita dieta e diz que aqui é jejum tem que ser generoso eu vou fazer penitência eu vou fazer uma penitência séria eu vou acordar durante a noite vou acordar mais cedo que eu vou rezar eu vou a missa todos os dias se lhe for possível eu vou a missa todos os dias eu vou dormir no chão se você é solteiro e oferecer nosso senhor dormiu no chão ele disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça e eu quero então naquele momento naquele sono tão cansativo lembrar-me de nosso senhor que também se cansou por mim porque aqui eu não quero me cansar por ele eu vou renunciar a tudo de internet por exemplo durante a quaresma não tem internet só se for algo de trabalho se não não tem o whatsapp não tem facebook não tem twitter não tem nada vou fazer me abster de tudo isso para ter mais tempo para rezar vou durante a quaresma se você não está doente vou fazer um jejum mais generoso mais radical e aproveitar durante o jejum para rezar mais vou durante a quaresma reservar um pouco do meu dinheiro e ajudar quem necessita vou me desapegar vou ajudar os pobres vou fazer algo pelo outro e não somente por mim entende meus santos algo que de verdade comprometa você que de verdade custe e que expresse de alguma maneira que Deus é mais importante do que toda e qualquer realidade neste mundo façamos meus santos façamos os nossos propósitos peçamos o auxílio de Deus aproveitemos esta quaresma que o Senhor nos dá porque é o tempo favorável da graça tempo este que nós não sabemos se nos será dado novamente no próximo ano aproveitemos de verdade para que de verdade possamos celebrar de coração em paz a Santa Páscoa louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que faz a Santa Páscoa a Santa Páscoa